Este programa é patrocinado por Fiel a mim mesmo Este sou eu Volkswagen Muitas são as histórias de empreendedorismo que a cidade na ponta dos dedos revelou ao longo deste ano Neste programa Destino na Cidade do Funchal não imagina a alegria com que partilho uma morada que revela visão, grandeza e muita simplicidade Nini Andrade Silva apresente-vos uma mulher atlântica que conquistou o mundo e que hoje nos mostra o seu centro de design com uma nobre e notável humildade O Design Center Nini Andrade Silva está localizado no emblemático edifício do Molho Fortaleza da Nossa Senhora da Conceição em tempos a casa de Gonçalves d'Arco antigo navegador português e colonizador do arquipélago da Madeira Hoje, além de um museu um café com esplanada uma loja, um restaurante e um espaço aberto à criatividade o centro é a concretização de um sonho Fazia parte do meu projeto de vida ter um Design Center e aqui é ótimo porque a história que eu peguei sempre desde o início que é os miúdos, os garotos do calhau as pedras tudo se passava aqui no Porto portanto, quando o Forte Nossa Senhora da Conceição ficou para concurso o meu sobrinho Guilherme telefonou-me e disse tia, o Forte da Nossa Senhora da Conceição vai a concurso temos de ficar para o seu Design Center e disse oh Guilherme, é um espaço tão grande e ele disse oh tia, a tia gosta de fazer coisas grandes porque é que não há de ser o seu espaço lá e disse ok, vamos fazer o concurso e depois logo se vê e logo se vê aconteceu vamos cá e de facto é um espaço fantástico o espaço é um elogio à gratidão da sua equipa e das gentes da terra primeiro é um reconhecimento do trabalho todo que tive durante esta vida inteira com a minha equipa porque hoje em dia o meu nome de Nini Andrade Silva é uma marca faz parte de um grupo de muitas pessoas e é em respeito a essas pessoas que eu tinha de ter este espaço e também mostrar a história do princípio em honra também dos garotos do calhau dos pescadores das pessoas que vendiam as coisas aqui no Porto portanto, faz parte da história da Madara a garota do calhau é hoje uma mulher do mundo com grande orgulho da sua ilha eu lembro-me quando me entitelei a garota do calhau que as minhas amigas diziam Nini não não pode ser esse nome não e eu disse eu vou mudar este nome e é engraçado que nas publicações internacionais as pessoas acham que a garota do calhau é a garota de Ipanema é um nome muito bonito e na realidade é porque eram jovens livres que andavam pelas praias o dia todo e esperavam que os barcos chegassem e os navios que iam para a África do Sul que se chamavam navio do cabo e que as pessoas atiravam as moedas e os miúdos mergulhavam para apanhar as moedas portanto isto tudo faz parte da história da nossa ilha O espaço inundado de branco e preto é o reflexo de uma sólida simplicidade Às vezes as pessoas perguntam porquê é que Nini se vestes de preto ou de branco e para mim é fácil que é assim estou sempre a viajar portanto é impossível tinha que andar com uma mala muito grande se levasse várias cores é mais fácil ir com uma roupa simples e mudar só os acessórios para ir a um jantar como à praia com a mesma roupa e é mais fácil porque tenho sempre muitos jantares com clientes e tudo isso e depois também quando estou a criar é muito difícil se eu vestir-se cor baralhava-me completamente a cabeça com as cores portanto tinha de ter duas cores neutras por isso escolhi o preto e o branco e acho que é tudo e nada eu acho que é como na minha vida é sempre tudo ou nada não há meio termo ao lado dos seus inúmeros projetos espalhados pelo mundo a linha de móveis é uma das apostas fortes da sua marca há um projeto muito importante que é o projeto dos móveis e portanto nós temos móveis de exterior temos móveis que já foram premiados internacionalmente e tivemos agora em Paris na Amazonha Object com um stand lindíssimo em que foi muito bem aceito o silêncio é também a base da serenidade que se sente nos seus projetos tenho muito tempo para o silêncio porque preciso de paz aliás as pessoas quando vêm cá dizem que o que apreciam neste sítio é a paz eu costumo dizer não é o que se vê mas o que se sente que é importante em todos os espaços que nós fazemos e eu acho que se as pessoas tivessem tempo para isso o mundo seria um mundo fantástico não tenho dúvida nenhuma no último piso do edifício respira um restaurante de mãos dadas a uma sala que reflete o ambiente criativo e artístico de Nini Andrade Silva a cozinha do chefe Júlio Pereira combina a criatividade com a paixão pelas tradições numa criativa reinterpretação da cozinha regional com a cozinha atlântica o chefe que está cá no restaurante o Júlio que é um chefe fantástico fez uma temos uma vez por mês uma história que é o quarto de pão com molho que era essas crianças antigamente as pessoas cortavam o pão em quatro e davam o pão e as pessoas molhavam no molho e nós agora fazemos um pão pequenino que é igual a uma pedra com molho na taça e que é conhecido a noite do quarto de pão com molho toda em honra de tudo o que se passou antigamente mas de uma maneira mais sofisticada mais criativa o restaurante com uma vista deslumbrante sobre o funchal é hoje um dos restaurantes mais emblemáticos da ilha a criatividade da mentora estende-se a todas as criações do chefe sempre elogiando os sabores da ilha e porque é a garota do calhau que assina esta morada edificada o grande final celebra-se com bombons que falam por si ao lado do museu que é também um espaço laboratório de ideias respira sobre o mar uma cafetaria lounge e uma loja com os objetos mais emblemáticos de assinatura uma loja irreverente que imortaliza histórias da designer em almofadas loixas joias alcofas aos chapéus e que fazem a extensão de muitos dos projetos que hoje se espalham pelo mundo os objetos Nini Andrade e Silva ligam-se ao que parece cada vez mais ligado o corpo e a alma a matéria e o pensamento em formas que não procuram mais do que a sua história mas também a história da ilha da Madeira despeço-me com objetos portugueses desenhados para conquistar o mundo nesta época de renascimento despeço-me até à edição de Natal deixando-lhe o meu Instagram e Facebook para continuar comigo todos os dias a acompanhar o movimento luminoso da marca Portugal e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri